Olá, que tal, meu amor? Que tal, minha vida? Boas dias, boa noite. As colombianas, estou conhecendo pela China, tá, gente? Vamos respeitar os vizinhos, né? As colombianas, tudo delas é gonorreia. Olá, meu amor, que tal? Estás gonorreia? Tudo delas é isso. Aí eu vi isso na cabeça. Hoje eu também acordei com uma música na cabeça. Piranha também ama, piranha também sofre. A nova da Pabllo, né? Já é retira, né? Pera que não tem mais caramba, amor. Você já vai ter carnaval esse ano? Pela, enfim, vamos lá. O tema do vídeo é... Segundo dia de academia, check! Hoje, por uma série de compromissos, a gente acabou o pó de café. Tu acha, miado? Tu acha, mona? Acabou o pó de café? Se não tivesse café, eu ia ter um ataque de pelanca. Então, como eu estava falando, é o segundo dia de academia. E como eu tenho compromisso hoje pela parte da tarde, geralmente eu também não vou dar almoço na academia. Como eu tenho compromisso na parte da tarde, eu não vou poder ir cedo, não vou poder ir tarde. Hoje eu não vou mais cedo hoje pra academia. Hoje eu pretendo ir pra academia mais cedo, agora eu vou tomar um cafezinho e vou pra academia. A tortura de entrar naquela calça. Ai, gente, eu tenho que arrumar algo mais... Como é que eu posso te dizer? Eu tenho que arrumar algo mais confortável, mais cômodo pra entrar naquele treino. Geralmente, quando a primeira vez que eu fui pra academia, eu fui na hora do almoço, eu já tinha tomado um cafezinho, né? Já estava a manhã sem reforçada. Hoje eu estou indo pra academia pela manhã, eu não tomei café. Eu vou tomar só café. Eu estou com medo, eu acho que eu vou... Eu não tenho nada pra comer nessa casa. Os geladeiros estão parecendo os geladeiros das almas. Tem que ir no mercado, mas eu não sei o que comer. Não gosto de tapioca, gente. Dá ideias aí do que eu posso tomar de café da manhã pra me malhar. Quando eu for malhar, não gosto de tapioca, não sei por quê. Às vezes pode ser até porque eu não sei fazer direito e as que eu faço, a minha não fica gostosa. Mas a Monique já fez pra mim, eu também não gostei. A Kátia já fez pra mim também, eu não gostei. Tanto que a Kátia comprou... A Kátia comprou a massa, comprou uma massa bacana. Mas eu não gostei, mandei ela levar e vou pra ela, porque eu fico aqui e não ela tomei. Queijo branco, com queijinho branco de manhã cedo. É bom, né? Mas eu posso não falar o que eu estou correto, amiga. Não é semão de vaca, tá? E não é semesquinha pra comprar, principalmente comida, coisa que eu não tenho medo disso. Quando se trata de comida. Mas um queijo, se eu não me engano, eu vou comprar pra vocês verem. Um queijo pequititinho no mercado, se eu não me engano, dá 34 reais. Bom, tá certo que um queijo pra mim ia durar dois dias. Só que eu tenho que comer menos, né, viada? Por que que eu vou comer um queijo inteiro em dois dias? Mas eu tenho um metro, as pessoas se esquecem. Eu tenho um metro e vende assim, ó. Ontem eu fui pra academia, né? Tenho vídeo, vocês viram. Gostei muito da esteira. Gente, eu achei que eu fosse acordar doída, que eu fosse acordar toda... Não, pior que não. Eu fiz uma hora de academia, de esteira, sem correr, sem excesso. De uma quantidade, de uma velocidade legal que dê pra mim caminhar, porque eu tenho as pernas compridas. Então foi uma hora. Suei, viu, amiga? Eu não tinha levado a toalhinha, então agora eu vou levar. Decidi dar uma guinada na minha vida, amiga. Dar uma murchadinha, melhorar a minha qualidade. Ter estilo de vida, né? E automaticamente dar uma ajeitada nesse corpinho de calango. Vou aí mais pra frente. O doutor me liberou. Posso fazer umas luzes. Quero dar uma bronzeada nesse corpinho de sereia pra ajudar, né? Quero dar um pouquinho de calorias. Quero investir na Marilá, que é amiga. Quero investir nessa mulher maravilhosa, louca. Gente, para pra pensar comigo. Desde o ano passado que eu tô fazendo esse evento. É cabelo, é dente. Eu me detonei. Eu me destruí. Aí depois eu me destruí pra me reconstruir. É assim, quebra a casa todinha. Aí reconstrói a casa. Aí a casa fica bonita, né? Então eu tô pondo a puteira em ordem, querida. Tô pondo em ordem, mamado, viado. É, mas agora eu tô curiosa com o que eu vou comer de manhã. Porque eu tenho uma coisa comigo de manhã cedo e eu gosto só de tomar um café. Depois de um tempo que eu tomei café, que vem aquela coisa de você comer alguma coisa, né? É, eu vou lá pelar. Vamos ver se eu compro um pão de queijo. Pão de queijo eu tenho na jadeira. Oxi, você me sobe ali fora. Pão de queijo eu tenho na jadeira, mas eu não quero comer pão de queijo. Não quero. Ai, agora eu vou, sabe o que me deixa triste, amiga? Pensar que eu vou ter que entrar naquela calça agora de novo. Ô, meu Deus. Quem merece aquela calça? Dissesa o que é de César. Ninguém merece entrar naquilo ali. Mas se anima, gata. Se anima, vem comigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos porque chegou a hora, o tempo não para. O tempo não tem jeito. Acaba destruindo a nossa carcaça, mas nós damos jeito, né? Dão jeito dela se arrastar. Eu vou conversar no canal, né? Falei com ela, hein, Ana? Ó, se eu morrer, eu vou deixar um testamento de contas, tá? Um testamento de contas para pagar. Aí ela riu e falou que vai ser, que tem fé, que eu vou ser uma das travestis mais velhas do Brasil. Tenho fé, querida, ela adora, mas tu me engana. E bem, né, gente, que a gente quer chegar a uma certa idade bem, com qualidade de vida, com uma vida financeira estável. Eu vou ouvir um amém. Então bora. Então bora agora para aquela parte que é a tortura. Ai, amiga. Essa é aquela parte, não repara a bagunça no meu ninho de rato, tá? Essa é aquela parte que a gente desiste já da academia, né? Vamos falar o português correto. Meu Deus. Essa para mim é a pior parte. Gente, esse trem tá torto? Eu tô ficando louca. Não, acho que não. Se eu tiver, não vai ficar. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu separei uma calcinha, que a calcinha que eu uso para a academia é diferente. Deixa eu ver, só não tá nem nada, louca. Esse fundo tá no estado decente, né, amiga? Ó. Essa calcinha é da Tereza Cabana. Ela que fez e mandou para mim. Eu não gosto de calcinha enfiada, cavada no meu tolo, que tem a impressão que eu vou nenar. Calcinha só para fazer cena para a bofe. Essa daqui é ótima para malhar, a caneca fica maravilhosa. Procura aí Tereza Cabana. Veste bem. A caneca fica babadeira. Eu uso ela e ainda coloco um absorvente. Ah, mas por que você coloca absorvente? Ontem na academia eu não senti isso, porque eu subi direto, fui para o meu canto e fiz a misteira, saí, nem olhei para o lado. Mas eu indo daqui da minha casa para a academia, que foi uns 15 minutos, a gente usa essas roupas mais amarcadas, eu fico constrangida com os olhares das mulheres. Você acredita? Porque não é que quando você pega, olha para uma pessoa, você passa, acaba olhando para uma pessoa, a pessoa tá assim, ó. O que que tá procurando? Meu Deus do céu. Né? Eu comprei umas blusinhas nesse estilo aqui, ó. Comprei três de cores diferentes, tecido mais larguinho, gostei, viu? Para malhar. Eu já vou ter trabalho com essa de acho aqui, que dirá, né? Então eu comprei essas daqui assim. Eu tenho uma péssima mania, gente. Eu não sei vocês. Se eu for comprar calcinha, eu compro dez calcinha preta, dez calcinha branca. Entende? Eu tenho essa mania. Então no fim das contas, parece que eu tô sempre usando a mesma calcinha. Não é? Mas eu tenho a maneira de comprar as mesmas coisas. Igual essa calça, eu comprei em cores separadas, diferentes e separadas, para não ficar como se eu estivesse usando todo dia a mesma coisa, né? Olha, vem presença de Anitta. É, vem presença de Anitta. Mas se eu pegar, minha vida vira um inferno. A identidade de cidade aqui. O que você tá comendo, sua rapariga? Vem aqui, sua vaca. O que você botou nessa boca? Gente, ela tá na fase que tudo que ela pega, ela come. Tudo. Tá parecendo a mãe, né? Comideira louca. Nossa, já cansei. O que é, sua vaca? Oh, meu pai, vamos lá. Meu Senhor Jesus. Essa daqui parece ser menor do que... Tá desfiando esse trem? Eu tô ficando louca. Não. É, a costura tá solta. Se eu mexer, eu acho que vai abrir. Ai. Essa é a pior parte, amiga. Se me desculpa. Essa é a pior parte. Anitta, filha. Deixa a mão, hein? Ai, já suei. Tá, tô sona à toa. Tô cansao à toa. Isso é uma fase que já já passa, amiga. Relaxa. É só o começo. Não, vamos perder o foco. Né? Não, vamos perder a fé. Nossa, senhora. Eu acho que já sujei a calça. Eu não sei como, mas já sujei. Calma. Olha como é que ainda eu tô. É questão de tempo. Ai, meu Deus. Essa parece é mais difícil que a outra. Ih, eu já dei um buraco na calça aqui, ó. Já senti uma razão. Ai, a calça já tá descosturando. Bom, agora o que que eu faço? É, o meu seio já tá totalmente cicatrizado, graças a Deus. Só que tem aquelas coisas que ainda é recente. Então, o que que eu faço? Eu pego o meu deslutinho cirúrgico, não tiro. Eu pego e encho aqui de fralda de criança. E encho isso aqui de fralda de criança. Mas encho que ele fica desse tamanho. Fica bem maior. Pra não ter nenhum impacto. Pra ele não se movimentar o mínimo possível. E tem funcionado. Deixa eu colocar isso aqui, mamãe. Olha isso aqui, gente. É presença de Anitta, gente. É presença de Anitta. É presença de Anitta. Bom dia, mamãe. Bom dia. Bom dia, mamãe. Ela tem medo de chegar perto de mim porque é da princesa, você acredita? A senhora gosta de ficar assim. Só que a gente não tem muito esse tempo. Eu tô dando tempo da princesa se acostumar com ela primeiro. Não é isso, gente? Pra mim depois... Então eu evito. Tem que fazer um vídeo só falando sobre isso. A ciumeira da dona da princesa. E o quanto ela trouxe vida pra dentro de casa. Bosta também, né? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Vai ser linda. A princesa vai te bater. A princesa vai te bater. Segundo dia de academia. Tchau, gente. Deixa eu ir lá, que minha vida hoje começa cedo. Hoje começa cedo. Então tá um babado. Você sabe da novidade? Hoje você pode ser membro do meu canal. O que você ganha com isso? Você tem direito a acesso aos vídeos de primeira mão. Tem alguns vídeos que é um pouquinho mais picantes. Algumas lives que eu falo um pouquinho demais. Que está ali no privado. E você que é membro do meu canal. Pode ver por 14,90. Amiga, tá sobrando um trocadinho? Aplica, aplica e seja membro do canal. Ajuda muito a titia no fim do mês, viu? Agora eu estou esperando chegar uma quantidade de pessoas dentro dos membros. Que vocês também vão ter direito a lives exclusivas só pra vocês. Então se você tiver um sobrando e quer ajudar a Tata, meu amor. Seja membro do meu canal. Já curte, compartilha, segue a gente. Obrigada por vocês estarem presentes na minha vida. Se não puder ser membro, o importante é estar aqui comigo assistindo, dando seu like. Amo vocês e obrigada. Beijo no coração. Fiquem com Deus.